A maior perda é valer mais a negociação do que a legislação. Significa também que se o patrão não flexibilizar e o empregado estiver com a corda no pescoço, com ameaça de demissão, com o sindicato fragilizado, ou ele aceita perder os seus direitos, ou o patrão o manda embora e contrata outro com salário menor e com os direitos não respeitados na legislação. Flexibilizou geral a possibilidade de terceirização no serviço do Brasil. O trabalhador está regredindo, ele está virando escravo. E isso entra em vigor sexta-feira, aprovado pela imensa maioria dos deputados federais, especialmente os mineiros. Pena que eu não trouxe a lista aqui para ler, mas alguns deles eu sei de cor. O lado de juiz de fora, Pestana, foi um que votou favorável a essa flexibilização. O outro, Domingo Sávio, aquele que é valentão, que disse que eu falsifiquei a lista de fula, entrou com processo contra mim, vou ganhar isso agora, aquele valentão também votou a favor dos empregados, dos empregadores e contra os trabalhadores. E assim foram vários, Rodrigo de Castro, PSDB todo votou, PMDB também, federal. Votou todo favorável a flexibilização das leis trabalhistas no Brasil. Uma covardia. Getúlio Vargas deve estar chorando no túmulo de assistir, depois de tanto tempo, direitos iniciais, direitos primários dos trabalhadores serem retirados dessa forma. Retirados, do meu ponto de vista, na covardia do STF, que fingiu não ver nada. Ou direitos trabalhistas, que são cláusulas pétreas da Constituição, podem ser retirados por deputados que não foram eleitos para esse fim. O Ministério Público, preocupado com outras queixunclos, não vê o que está acontecendo no Brasil. Ou o Ministério Público não está vendo que o pré-sal, que tem lá um trilhão, um trilhão de reais a ser explorado, foi vendido por seis bilhões. E nós estamos perdendo o pré-sal. A maior riqueza que nós temos, que 75% do recurso é para a educação e 25% para a saúde. E o pré-sal, vendido para a Exxon, uma multinacional norte-americana, que ganhou, inclusive, a condição da exploração e a tecnologia que só a Petrobras tinha para perfurar os postos de pré-sal. Verdadeiro absurdo. Aniquila a soberania nacional. Requião, senador do PMDB, fez um discurso belíssimo, chamando a atenção dos Ministérios Públicos, em especial o Federal. Onde está o Delanhol, que fica lá preocupado com powerpoint, se o Lula usava ou não usava uma casa de um triplex, de um veraneio, que ele ia e não sei o quê, e um trilhão sendo colocado para a Exxon. E o Delanhol não viu? Eu vou lá no Delanhol, se ele quiser, mostro para ele um powerpoint, dizendo, petróleo vem daqui, um trilhão para cá, e a cara do Temer vendendo, e o Gata Angorá privatizando tudo, e denunciados por corrupção, e vendendo o petróleo brasileiro. Um trilhão e ninguém vê. Não se toma uma atitude, não teve um juiz para embargar a porcaria do leilão que foi feito. A mesma coisa que na Semig, nós entramos com juízes em todos os locais possíveis, para ver se um juiz impossibilitava o Temer de entregar as usinas da Semig. E nenhum se indignou a parar com esse processo suicida de vender as usinas da Semig. E agora do pré-sal, nenhum juiz. Tudo vendido também, do ponto de vista político e ideológico, a este processo pernicioso de privataria e de entrega da soberania nacional ao capital financeiro internacional. Anunciam agora, para que o Temer continue no governo, uma outra covardia contra os trabalhadores e o povo. A retomada da reforma da Previdência. As elites brasileiras e o capital financeiro internacional, o que mais? Não basta o sangue do trabalhador, que perde a CLT. Agora é preciso tirar do trabalhador a aposentadoria. E a Rede Globo de televisão assistiu ontem, enaltecendo a reforma da Previdência. Alguém precisa fazer a reforma da Previdência. Como pode um trabalhador receber ao final da vida, toda de trabalho, 800, 900, mil reais? Como pode? Isso vai quebrar o Brasil. Mas um trilhão do petróleo entrega ao capital financeiro, não quebra o Brasil. E o Congresso Nacional, a receber emendas parlamentares, vai lá liquidando o nosso Brasil. E agora anunciam a retomada da reforma da Previdência. Hoje eu não faço aqui um desabafo, não. Hoje eu chamo os trabalhadores e as trabalhadoras a se despertar para o que está acontecendo no Brasil. A não mais acreditar, infelizmente, no parlamento brasileiro de maneira geral. E nem na justiça brasileira. O trabalhador, o trabalhador e o povo pobre do Brasil só podem acreditar neles mesmos, infelizmente. Eles não têm ninguém a fazer uma defesa real dos seus interesses.